Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu comento com vocês a respeito da valorização recente de skins de CS, né? Tentando entender o mercado. É claro que em alguns momentos a gente vai vir fazer vídeos falando que rolou uma corrigida, né? Como aconteceu no começo do ano, algumas skins caindo de preço. Provavelmente isso vai acontecer quando rolar uma operação. Mas no momento, nada está impedindo as skins de continuarem valorizando. Algumas mais do que as outras. E hoje eu encontrei dois itens que chamaram muito a minha atenção durante essa última semana. Na realidade, eu percebi que estava rolando algo diferente neles quando eu estava viajando. Estava na praia, então eu não consegui fazer um vídeo mais rápido para vocês. Mas eu achava que era uma manipulação de preço. Hoje a gente vai ver que talvez é simplesmente muita gente comprando. Bom, a bola da vez, na minha opinião, são as facas Doppler e Gema Doppler. Mas ao mesmo tempo, a gente tem outros itens valorizando itens que não necessariamente precisam ser facas e luvas. Tem muita gente que investe também em skins de armas e consegue uma valorização muito grande. E um dos itens que prometia demais durante a beta do CS2 era a M4-1S Blue Fosforo. Uma das skins que foi, assim, abençoada pela Valve na transição do CSGO para o CS2. Essa skin antes era um pouco mais opaca, era um pouco mais triste. E hoje em dia ela está muito mais bonita do que as facas safiras, digamos assim, né? Se for comparar à textura. E, pois bem, alguns dias atrás eu postei no meu Stories do Instagram um dia que essa skin aqui começou a valorizar de uma maneira absurda, tá? A skin do dia para o outro subiu, tipo assim, R$500,00 ou mais. E foi então que eu comecei a tentar entender se essa skin estava simplesmente subindo devido à demanda ou se realmente rolou uma manipulação. Porque, vejam só, um item que existe em uma quantidade muito grande, R$33.000,00 no total, né? Sendo que se a gente muda o filtro aqui para começar apenas pelas Factory New, a gente vai ter uma quantidade também de R$33.000,00. Então a galera, tipo assim, só gosta dessa skin em Factory New. R$33.000,00 no total, né? Ela existe também em Minimalware, só até Minimalware, mas a liquidez é horrível. Comparem aqui que na China, por exemplo, tem 7 a venda em Minimalware versus 600 em Factory New. Então o float cap dela realmente faz com que só tenha praticamente M4-1S Blue Fosfor em Factory New, o que faz esse item ser um pouco mais fácil de ser manipulado. Bom, vamos continuar a historinha. Cara, eu tinha vendido uma M4-1S Blue Fosfor dessa daqui por R$550,00. E aí eu olhei no dia seguinte e estava valendo R$500,00 a mais e falei, mano, como assim? E aí eu gosto de usar muito essa página aqui, o Price Trend do Buff. Você clica aqui e você consegue acompanhar dados interessantes, como por exemplo a quantidade, né? Você na verdade precisa ganhar esse benefício lá nos pontos da loteria, mas você pode, sem ter nada aqui, ver tanto os preços de listagem quanto os preços de venda que um item está vendendo. E sem ter prêmio, sem ter nada, você consegue ver o último mês. Aí os últimos seis meses você precisa comprar na loja de pontos, né? Mas enfim, olhando aqui as listagens dos últimos seis meses, a gente vê que do nada esse skin deu um pulo aqui de R$570,00 para R$660,00, cara. Foi realmente, tipo assim, do dia pra noite. E foi aí que eu achei que podia estar rolando uma manipulação, exatamente nessa subida enorme aqui. E, mano, foi o que eu entendi que estava rolando. Alguém comprou o M4-1S Blue Fosfor em massa de uma vez só. Provavelmente não só no buff, mas de outros marketplaces também, fazendo com que o preço dessa skin inflasse em apenas um dia, o que não tinha valorizado no último mês. E, bom, por que não tinha valorizado no último mês? Porque essa skin já valorizou tanto durante esse ano, mas tanto que ela deixou de ser um investimento saudável, digamos assim. Já está muito caro pra comprar ela agora. E está comprando, realmente, está comprando pra ter a skin, como play skin, né? Não necessariamente como item especulativo pra você liquidar no futuro com lucro. E aí, de curioso, né? Vamos olhar um segundo marketplace, por que não? O Community Market da Steam. Ó, a gente tem aqui, realmente, uma subida de preço recente, né? Se a gente pegar aqui, ó, no último mês. Só que nada tão brusco, nada tão forte igual rolou no buff. Então, parece, né, ao meu ver. Obviamente que subiu aqui 500 reais, mais ou menos, mas parece que quase que uma manipulação começou ali no mercado da China. Mais ou menos ao mesmo tempo, um item que também existe numa quantidade grande. São 21.000 Glock Emeralds. Apesar dela ser Emeralds, ela não é uma skin super, hiper, mega rara, igual uma vaca Emeralds, sabe? Só que se a gente pegar ela aqui com apenas o Float Factory New, a gente tem 11.000 itens. É bastante pra valorizar. Precisaria de uma demanda muito, muito, muito alta. Muitas pessoas querendo ter essa Glock. E vocês botam fé que aconteceu algo bem similar. Ó, a gente não quer ela em Wellwarn, Battle of Cards, a gente quer Factory New Emeralds. E a gente vai dar uma olhada no gráfico, mas, mano, tá custando 730 dólares essa Glockzinha. Tipo, é uma Glock, mano. Ela tá valendo mais do que essa M4 Safira, digamos assim, né? E elas existem em quantidades parecidas. Mas tá uma nota essa skin aqui, mais de 3.000 reais, velho. E aí, analisando o buff, a gente vai ver meio que a mesma coisa, cara. É uma manipulação aqui, me parece. A skin tava custando 520 dólares há, literalmente, duas semanas atrás. E ela pulou pra 750 dólares. Isso é uma valorização de 1.000 reais em apenas alguns dias. Então, o assunto que eu queria abordar com vocês é que alguns itens, aparentemente, estão sendo manipulados. Só que não é como se essa manipulação fosse ser revertida. Porque, ao mesmo tempo que o mercado tá subindo muito, alguns itens estão se mostrando serem investimentos interessantes. E parece que alguns colecionadores estão comprando centenas do mesmo item. Eu tô vendo isso acontecer. Na verdade, eu já vi algumas pessoas relatando que investiram ali em 2 ou 3 itens. A K, a Alp, comprando numa quantidade gigantesca e vendendo depois por 50% do lucro, tudo. Então, é um investimento muito legal a se pensar. O cara que, alguns dias atrás, comprou 10 ou 20 dessa Glock Emerald, por mais que seja uma grana muito grande, tá se dando melhor até do que um cara que comprou uma faca, uma Doppler Jam, que tá praticamente estável, ou subiu bem pouco. Ao mesmo tempo, eu queria analisar e mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo com o gráfico dessas skins, tá? Essa M4 é uma símbolo fósfor, a gente sabe, ó. Ela custava mais ou menos mil reais. Veio a beta do CS2, ela deu um pulo pra quatro mil reais, velho. E aí, ela deu uma corrigida, né? O CS2 saiu, a galera parou um pouco de comprar skins. A Playbase deu uma caída. Mas agora que tudo tá valorizando, né? O item voltou a subir de maneira saudável. Mas realmente, tem uma montanha aqui que me parece, tipo, mano, do nada subiu muito. Isso é bom. Ainda tá bem saudável. Ela valorizou, na verdade, 14% no último mês. A gente viu faca subindo aí 40%. Significa que o item pode continuar valorizando. A gente tem aqui a Glock Gemma Emerald. Essa sim, cara, em 30 dias, ela subiu 40%. É aquilo que eu falei pra vocês, que realmente essa daqui me aparentava ser uma manipulação. Porque da noite pro dia o item foi de, sei lá, abaixo de três mil reais, né? Pra quase quatro mil. E no gráfico a gente vê a mesma coisa. Essa é uma skin que ela sobe e desce, sobe e desce. Só que agora, mano, no gráfico aqui, rapaz, olha o tamanho dessa montanha. Eu acho que não tem volta. Acho que ela não volta mais pros 500 dólares. Bom, qual que é o intuito desse vídeo? Pra mostrar pra vocês que não necessariamente pra começar a investir nas skins CS e pegar um item hypado, que pode valorizar bastante, você precisa ter dinheiro pra uma faca. Ou você precisa ter uma faca no seu inventário. Às vezes é mais rentável até começar pelas skins mais baratas, pelas skins que tem uma liquidez ótima, né? Como é o caso que a gente viu aí da Glock Emerald, da M4 Nice Blue Fosfer. Eu abro a boca pra vender uma Blue Fosfer e ela vai embora na hora, mano. Mas e aí, o que você acha que aconteceu? Você acha que isso daqui é uma manipulação do preço ou você acha que é uma reação normal do mercado? Muitas pessoas percebendo que essa skin tá muito linda. A player base do CS2 crescendo e se mantendo estável e todo mundo querendo comprar a mesma skin na mesma hora, será? Algo que eu tô achando muito interessante e muito saudável é que a player base tá batendo aí 1.5 milhão praticamente todos os dias, né? De pico de jogadores conectados. Isso é muito bom, obviamente que tem ainda um caminho a se percorrer, né? Pra gente chegar no all-time high que era 1.8 milhão de players. Eu acho que o jogo busca os 2 milhões, é uma questão de timing simplesmente. Se o mercado continuar subindo dessa forma, todo mundo que entrou agora, um mês atrás, dois meses atrás, no mundo das skins, vai ver uma valorização. Isso é bem simples. Agora talvez é mais uma questão de saber quais itens estão overpriced e quais itens estão ainda num preço legal pra se comprar. Por exemplo, se alguém me pergunta hoje, pô, vale a pena comprar uma Gama Doppler, uma Doppler, né? Uma Diamond Jam, eu diria, cara, não tem muito mais pra onde subir, mas é difícil cair também. Porque a não ser que a Valve Nerf, essas facas, essas camuflagens, os preços muito provavelmente vão ficar estáveis agora valorizando, espero eu, uma velocidade um pouco menor. Enquanto isso, vão surgindo outros investimentos que podem ser mais interessantes daqui um mês, dois meses, e só o tempo vai dizer. Mas a gente vai estar de olho nesses investimentos, nos gráficos, nos indexes. E eu vou trazer pra vocês, crescendo um pouco aí o nível, obviamente, tá? De dificuldade pra entender, mas vai acompanhando que você vai conseguir extrair umas dicas valiosas aqui de como manipular as suas skins aí, como investir, né? Nas skins certas. Tem um inventário, às vezes, um pouco mais enxuto, que vale mais a pena investir num item mais caro hoje em dia, na minha opinião, do que ficar com um monte de item picado. A não ser que você saiba o que tá fazendo e compre realmente uma skin que tem o potencial de valorizar demais, talvez 10 vezes, 5 vezes, a mesma skin, tá ligado? É o que eu tô fazendo, eu não tô me limitando a ter uma skin só uma vez. Tipo assim, eu tenho agora, no momento, 5 Karamish Diamond Jam, porque é um item que eu confio. Então, por que que eu vou ter só um, se eu posso ter 5, se eu posso ter 10 e segurar elas, deixar elas valorizarem? Essa é meio que a minha ideia, não ficar só se prendendo a play skins, mas ver as skins como investimentos. Até na próxima, tamo junto, um abraço, falou.